Aqui, comunicar aqui pela... Pronto? Nós queríamos aqui comunicar pela liderança do PT que nessa crise que nós estamos vivendo que é uma crise que está afetando todo o país está levando a prejuízos gigantescos na produção agrícola, agropecuária na produção industrial e na vida das pessoas principalmente e uma situação que parece o governo alheio a tudo isso nós tivemos hoje aí uma audiência pública uma comissão geral muito importante onde nós vimos várias propostas e várias informações importantes principalmente a informação de que o custo de produção do óleo diesel é de noventa e três centavos por litro portanto a Petrobras jogou o preço 150% a mais ou seja, um ganho extraordinário absurdo que evidentemente levou a essa crise que a gente está vivendo o objetivo da Petrobras parece que ficou se restringiu simplesmente ao interesse dos seus acionistas internacionais que querem receber mais dividendos nós vimos que mesmo com a redução que o governo propõe essa margem é de 126% então é uma coisa que não tem cabimento e permitiria se o governo mantivesse margens normais baixar substancialmente ainda o preço do óleo diesel também o preço da gasolina e do gás de cozinha sem ser necessário se colocar qualquer tipo de subsídio do Tesouro Nacional como está propondo o governo então é uma situação que a gente vai denunciar a gente vai lutar porque o que está acontecendo é que para manter Pedro Parente na presidência da Petrobras esse governo cede a qualquer coisa então por isso que nós temos levantado aqui e é uma posição muito forte dentro da Câmara o afastamento urgente de Pedro Parente não é uma posição só do PT não é uma posição de muitos parlamentares dos mais diversos partidos o afastamento desse presidente da Petrobras e a revisão da política de preços a política que tem que levou a essa crise gigantesca no país muitos falam que o Brasil não vai ser uma Venezuela esse governo já tornou o Brasil pior do que a situação da Venezuela amanhã nós vamos apresentar o PT vai apresentar tanto na Câmara como no Senado dois projetos de lei um que define uma política de preços da Petrobras e diretrizes para essa política de preços então primeiro preservar o interesse nacional segundo proteger os interesses do consumidor em relação a preço e qualidade e oferta dos produtos terceiro contribuir para a redução da vulnerabilidade externa da economia mediante o estímulo à produção e à autossuficiência o que significa retomar as obras das refinarias e atingir a plena capacidade das refinarias as refinarias brasileiras que já existem estão produzindo cerca de 60% da sua capacidade se nós elevássemos essa produção a 85%, 90%, 95% com certeza nós poderíamos produzir mais óleo diesel barato gasolina barata e quarto lugar reduzir a volatilidade dos preços internos ou seja a flutuação dos preços tem que ser amenizada e o segundo projeto de lei é caso o governo insista e isso nós somos contrários a colocar recursos do tesouro para subsidiar ou cortar impostos nós defendemos que haja sim para compensar isso um aumento da contribuição sobre o lucro líquido das empresas do setor financeiro em primeiro lugar que hoje é de 9% de 20% para 25% certo e as empresas do setor de petróleo e gás natural que hoje é de 9% nós estamos propondo que suba para 18% ou seja vamos tirar do lucro daqueles que mais ganham que são exatamente as empresas como a Petrobras a Shell a Exxon outras empresas que estão ganhando com essa alta do preço do petróleo do óleo diesel e do gás natural e do setor financeiro que não para de aumentar os lucros no último trimestre os lucros aumentaram cerca de 16% das empresas financeiras particularmente os bancos privados que não param de ganhar dinheiro no nosso país então nós queremos reequilibrar uma proposta tributária que não onere as pessoas as famílias e que não retire recursos da saúde da educação dos programas sociais e da previdência porque depois não venham dizer que não tem recursos para pagar as aposentadorias e mais uma vez o governo quer mexer exatamente na fonte de financiamento que é o COFINS que é a fonte de financiamento da previdência social então essa é a nossa posição nós vamos continuar defendendo aqui o afastamento imediato de Pedro Parente e a revisão da política de preços da Petrobras tá bom eu queria os três projetos são dois o primeiro só repetindo o primeiro projeto é o projeto que define a política de preços da Petrobras diretrizes para essa política de preços então te falei aqui o interesse nacional interesse do consumidor a redução da vulnerabilidade da economia brasileira mediante aumento da produção e a redução da volatilidade dos preços volatilidade é uma palavra muito feia mas é a oscilação dos preços e o segundo projeto o segundo projeto é o que aumenta a contribuição sobre o lucro líquido das empresas do setor financeiro e do setor de óleo e gás aumenta de quanto para quanto no caso do setor financeiro de 20% para 25% isso é contribuição como chama? contribuição sobre o social sobre o lucro líquido é a CSLL e a outra é no caso do óleo e gás natural de 9% para 18% Paulo você tem uns projetos para mandar para a gente? a expectativa é a sua explica a pauta do Congresso e da Câmara após essas gregas o presidente falou até em pensar em tirar alguma coisa da PEC da reforma tributária para terminar a pauta uma reforma tributária com outra motivação agora não podemos pegar o caso do petróleo para fazer uma reforma tributária em cima dessa situação tem muito mais problema na reforma tributária tem essa questão também da intervenção de não poder botar PEC porque não está nenhuma forma de PEC aí o governo teria que suspender a intervenção você acha que ele está disposto para o governo olha a intervenção ela não está tendo uma efetividade muito grande a diminuição da criminalidade no Rio de Janeiro foi afetada então nós tentamos sentir que está se gastando mas talvez se tivesse a crise com a gré dos campos e as medidas que ele vê no Fábio Fimentão que não ajudam a solucionar a crise de vida hoje no país os caras tiram alguma coisa da cartola para dizer que tem alguma resposta não entendi o que você falou então vamos lá então acabamos de dar aqui essa coletiva como eu disse aqui anunciando dois projetos um projeto que determina uma política de preços para a Petrobras porque a Petrobras do jeito que esse governo Temer fez o Pedro Parente que é o presidente faz o que quiser e a primeira coisa que ele quer fazer é atender os investidores estrangeiros da Petrobras que compraram ações na Bolsa de Nova York lá na época do Fernando Henrique Cardoso e a outra situação que nós queremos corrigir é também caso o governo realmente resolva e consiga aprovar aqui o subsídio ao óleo diesel que nós não concordamos que não seja retirando recursos da saúde da educação da assistência social e principalmente da previdência porque o que ele propõe aqui é reduzir o cofins do óleo diesel isso significa menos recursos para todos esses setores então nós queremos que se for para mexer vamos aumentar a cobrança de cofins para o setor financeiro ou seja os bancos e para o próprio setor de óleo e gás como é a própria Petrobras que está ganhando muito dinheiro em cima do valor do óleo diesel então é isso que nós estamos propondo é isso que nós vamos lutar nosso objetivo principal é tirar o Pedro Parente da presidência da Petrobras parece até que ele tem mais estabilidade do que o próprio Temer porque muita gente aqui no congresso fala em tirar o Temer mas quer manter o Pedro Parente ou seja a solução neoliberal a qual nós somos totalmente contrários porque a Petrobras ela não foi criada para atender o mercado ela foi criada na década de 50 para produzir energia para o povo brasileiro a preços módicos e não para ser uma empresa de mercado a Petrobras não pode ser igual a Shell igual a Eço igual a Chevron ela tem que ser uma empresa brasileira para atender o povo brasileiro é isso aí gente muito obrigado e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto